Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Motociclistas Vida Louca, o quadro onde vocês encontram os motociclistas mais insanos desse YouTube. Então já se preparem que hoje o vídeo tá top demais, rapaziada, com vários acontecimentos malucos no trânsito. E como de costume, já senta o dedo no like, se inscreva se não for inscrito e sem enrolação, bora pro vídeo. E nesse primeiro vídeo, rapaziada, o motociclista decide fazer uma pegadinha com quem estava desrespeitando a quarentena. E olha só o que ele aprontou. Olha o tontão mexendo no celular, mexendo no celular, é esse tonto aí mesmo. Para devagarzinho, devagarzinho. Três. Agora que eu tá cá, se ligamos. Vai pra cá, rapaz, rapaz! Coronavirus! Vai pra cá, rapaz! Vai pra cá, rapaz! Vai pra cá, rapaz! Vai pra cá. Vai pra cá, rapaz! Vai pra cá! Vai pra cá. Vai pra cá, rapaz! Because you hold the power as long as your trip The car is fighting The car is saying that he is of the Onesco He was already amassed You know, I think if it was amassed The car would be amassed The car would be amassed The car would decide to do the road The car would decide to go on the road The road application And look at what I mean The car is cool It's a cool car I'm tremendo My attention It's complicated It's very difficult It's a camera There are so many Top the ear That's how cuore Wow I'm on a bike Molecada Sem placa, sem seta Sem nada, no pelo E só o cano Olha, velho Os caras tão de Os caras tão de quase moto, mano Aí não dá nem pra brincar Os caras vem com essas motinhas Pra cima de mim, lascou-se Molecada, é muito bom Andar de moto assim, é porque a adrenalina Tipo assim, vai num nível Que não tem explicação, sabe É só fazendo essa loucura pra explicar Ah, droga, polícia, polícia, polícia Polícia, droga, 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 droga Mil vezes droga Um milhão de vezes droga Nossa, cara Muito droga, ele olhou pra mim Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai fora Nossa Sai, sai, sai Marilhas Bró, Deus do céu Nossa Mano, na boa Minhas pernas tão tremendo, filhão Me caguei agora Se eu tivesse condomínio de barriga Eu tinha me borrado Falando que é louco É louco ou não é? Fala aí família O que é, você acha? A plaquinha dele A plaquinha dele aí, ó Louco, louco, louco Tardado Tá bravo, irmão? Tá bravo Fica acelerando no meu ouvido, Chara Você vem passando, acelerando No seu ouvido? É, exatamente Você acelerou A marcha enroscou Entendeu? Aí você tá bravo? Tá bravo? É Ó, tá original? Tá original, cara No meu ouvido Você deve estar estressado, então Melhoras pra você Tá bravão Tá bravão, cara Um motociclista para no semáforo E uma mulher que estava entregando o panfleto se aproxima E vocês não vão acreditar no que ela fez em seguida Opa Tudo bem? Nossa, que lindo a sua moto Gostou? Gostei Isso aqui é o que? Ah, é um completo aqui da loja Tá trabalhando aí, é? Tô, tô trabalhando Mas é... Deixa eu passar pro outro lado, né? Mas então, tô Mas não é sempre não Só hoje E é? E você? Chama como? Meu nome é Iago, eu sou lá de Recife É É o nome do meu primeiro amor, sabia? Sério, sério mesmo Tô de rolê aqui Eu tô perdido Aqui eu não conheço nada Tá com o meu brother Lá desculpas, ó Encosta aí, ó Você é louco? Você é ele que entra lá em contato Falando com você? É um amigo meu, pô Ele tá comigo Eu não conheço nada aqui Quem conhece é ele, pô Ah, tá E aí? Tu vai lá de que hora aí do trampo? Ah, e aqui só acaba as oito Você acredita? E é? Inteirinho Eu fico aqui Sozinha 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 Abandonada o dia inteiro Aí é difícil Passou por aqui Do nada Tu me dá um papel Começa a conversar Olha como as coisas são doidas Verdade Você vai encontrar É, mas vocês estão cuidando de uma pressa, não estão? Vai lá, não vai atrapalhar vocês, não Não, mas eu nem tô com tanta pressa assim Pode falar Ah, eu moro por aqui Sou casada Mano, tá um frio do caramba Tu não tá com frio, não Um pouquinho Tem uma motinha também Mas nada demais Nada né Que se compara é uma roda A mulher tá trabalhando com o negócio da Suzuki Falando de moto da roda Tem uma roda Essa é um Vamos dar uma roda É, né É, o que já andou de roda de ar? Nunca é meu sonho Isso da vida Rapaz, sério? Eu vou deixar ela dar uma aceleradinha só, né? Tu quer dar uma acelerada aí? Tu liga aí Aperta aqui, ó E Aí acelera Não, porra A bicha é brava, velho E aí, vamos dar um rolezão? Não, eu fico até as oito Pô, ainda é cinco e... Cinco e meia, pô É, mas eu não posso ir, né? Por que não pode? Não, não é parança Tá Vamos fazer o seguinte A gente vai dar um rolezão E eu falo que eu vou fazer xixi Vou Cara, ela é muito esperta, velho Oi Cê é louco, né? Guarda aqui, pede aqui Pede aqui Ô, tu vai botar o papel aí, né? Vou pegar o guardião Vai Deixa eu botar aqui, vai Se teu marido sai dela Se teu marido sai dela Não vale a pena Diogo A menina é casada Eu não vou contato Vai contato no marido Eu vou Então, cê vai Eu não Não me aperta muito aqui, não Tu não tem medo, não, velho Tu nem conhece o cara Já tá na garupa Faz com o papel O que é isso que tira comigo, né? Então, pô Me chamar o meu Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vou funcionar brabo aqui Vamos lá, galera Muito louca Ai, Judo Judo Moleque doido Pera, vem, vem, vem Vem, 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 vem Nossa senhora A moto é braba, velho Segura ela aí Ah, moleque doido Primeiro rolê no esgoto, galera Com a motinha Eita, pega, velho Galera, é meio ruimzão de andar aqui, tá ligado? Nossa senhora Nossa senhora Eu tô com o pé no meio do barco Cara, que bagulho louco aqui, mano A moto é meio ruimzão de andar aqui Eita, pega, pega, pega Ah, vai, né? Vem, 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 vem Eita, pega, pega, pega Excei o cagulo Veja É Veja 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 Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! E pra finalizar rapaziada, os bandidos anunciam um assalto e vocês não vão acreditar no que esse motociclista fez. O rapaziada, pra quem não entendeu, quando eu falei assim, na quebrada, na quebrada, eu quis dar um migué falando que eu morava naquela rua, que eu era dali, entendeu? Vai que os caras que estavam me soltando eram dali, e aí talvez eles fossem embora, entendeu? Porque assim, como eu tava numa descida, eu tinha que virar direito, eu precisava dar um migué, na quebrada, na quebrada, eu falei, eu vou descer. Mas assim, o que eu fiz foi arriscado, entendeu? Mas eu só fiz isso porque a moto não tá no seguro ainda. Ah mano, que ódio, nessa hora gente, quando eu falei pro cara vir, eu bati na câmera, e a câmera ficou tortona, vocês não vão perceber, mas eu quase sofri um acidente, que o cara abriu a porta do carro e eu passei com tudo. É, tá bom gente, aqui eu vou admitir que os caras estavam bem lá atrás, eu só falei, vem, só pelo conteúdo mesmo pra zoar, tá bom? Porque como os caras estavam numa moto de baixa cilindrada, uma 150, eles não iam me alcançar nunca. Aí isso daí foi só pelo conteúdo mesmo, tá bom? Pode me chamar de idiota, de retardado, tá? Que eu poderia ter levado um tiro. Aí foi só pelo conteúdo, tá gente? Então rapaziada, ali na frente tinha um posto da polícia, eu já conheci esse lugar, e até os três moleques ali que tava ali, mano, eu cheguei que nem um doido, né? E aí eu fiquei ali parado um tempinho, né, só pra ver se os caras estavam vindo, que eu já entrava lá no posto da polícia e já falava com os policiais. Aí eu fiquei ali só até o tempo do farol abrir, e depois eu fui embora, né, ainda dei uma acelerada, mas eu fui acelerando mesmo, porque eu ainda tava meio que aquela impressão, né, dos moleques que tá indo atrás de mim ainda. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho